No Salão Nobre da Prefeitura, na manhã dessa quarta-feira, foi lançada a terceira etapa de um projeto que tem como público-alvo pessoas com mais de 60 anos. A turma da terceira idade vai poder participar de 40 oficinas, entre elas artesanato, costura, patchwork, panificação caseira e aproveitamento integral de frutas, além de 50 palestras sobre vários assuntos. A meta é ampliar o número de alunos nesta edição. E foi feita uma ampla exposição. Estamos fazendo a terceira etapa, ou seja, o terceiro ano da arte de empreender. A arte de empreender no primeiro ano era para aqueles que possuem mais de 60 anos de idade, contemplando os nossos distritos todos, a região administrativa de Anarec, Galópolis, Forquete e Desvio Riso. E agora, nesse terceiro ano, nós pretendemos atingir 500 alunos. Iracema participa desde o início do projeto, lá em 2014. Nós começamos a terceira etapa agora, eu comecei desde o início. A gente teve várias oficinas de reciclagem, decolagem, uma série de coisas. Então, o grupo em si, a gente está se programando em, vamos supor, fazer uma feira uma vez por mês. Vamos supor, na igreja seria no inverno e no verão, lá na lagoa. O secretário de desenvolvimento econômico avisa que as inscrições já estão abertas. As inscrições começam hoje com as coordenadoras de cada local, com os subprefeitos das regiões administrativas e do nosso interior. Também informações junto à nossa secretaria de desenvolvimento econômico. E a ideia é termos aqueles que têm mais de 60 anos, que são empreendedores, têm atitudes empreendedoras, que fizeram parte do curso, mas que desejam ampliar os seus cursos. Serão mais de 100, cento e poucas oficinas e palestras. É muito amplo, muito forte, porque tem um apoio muito firme do SENAR e do SEBRAE. E o que muda na vida de quem participa do Arte de Empreender? Mas muda muito. A gente tem mais amizades, a gente convive mais, a gente tem os passeios técnicos, que é muito bom. E muita amizade. Bastante coisa. Bastante coisa mudou, porque a gente participa de várias, a gente vai em vários locais, coisas diferentes, que a gente não via, locais bem perto da gente, que a gente nem imaginava que existiam certas coisas, sabe? Que a gente nem conhecia mesmo, a gente às vezes dizia, vou fazer uma viagem, mas sempre os locais mais longe, não os próximos da gente, né? E o que eles produzem, o que eles fazem, super legal, legal mesmo. E muito mais do que auxiliar na geração de trabalho e renda, o Arte de Empreender trabalha a saúde do corpo e da mente. Vai fazer diferença, porque vai ter uma ocupação e é bom para a cabeça da gente, apesar que eu tenho outras atividades, não só essa, né? Mas faz muito bem para a cabeça e se ocupa no dia a dia, não tem depressão, não entra em parafuso, que eu sempre digo, né? Problemas e problemas, né? Mas é muito bom. Eu, pessoal que tem chance de fazer, o conselho de uma colega que faça isso, que participe da Arte do Empreendedor. Então, vamos lá.